O premier ultranacionalista Benjamin Netanyahu e o líder da oposição israelense anunciaram nesta quarta-feira a formação de um governo de emergência até o fim da guerra com Hamas, que voltou a disparar foguetes contra Israel, enquanto a artilharia israelense mantinha os ataques contra Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Benny Gantz, anunciaram nesta quarta-feira um acordo para formar um governo de emergência até o fim da guerra com as milícias islâmicas em Gaza. Considerado o mais à direita da história de Israel, o governo de Netanyahu controla 64 dos 120 assentos no parlamento. Com a incorporação do Partido da Unidade Nacional, de Gantz, chegará a 76 cadeiras. O principal líder da oposição, Yair Lapid, do Partido de Centro, Iesatide, não fez parte da coalizão, mas Netanyahu e Gantz disseram que um lugar foi reservado para ele no gabinete de guerra. Esse gabinete será formado por Netanyahu, Gantz e pelo ministro da Defesa, Yoav Galante, do Likud, partido de Netanyahu. Gantz é militar reformado que foi chefe do Estado-Maior do Exército durante a guerra de 2014 contra o Hamas e ministro da Defesa entre 2020 e 2022. Os partidos de extrema-direita e as legendas ultra-ortodoxas que se aliaram a Netanyahu para governar permanecerão no Executivo. Os líderes afirmaram em um comunicado que durante a guerra não se apresentará nenhuma lei nem nenhuma moção promovida pelo governo que não esteja relacionada com a guerra. Legenda Adriana Zanotto